Olá, a presidenta Dilma Rousseff chegou neste domingo a Roma, onde vai participar na próxima terça-feira da missa no Vaticano, que vai inaugurar o pontificado do Papa Francisco. A repórter Daniela Almeida está em Roma e tem mais informações. Neste domingo de manhã, milhares de pessoas encheram os trens do metrô e as ruas da capital italiana, a caminho da cidade do Vaticano. Pela primeira vez, o Papa Francisco celebrou a Hora do Ângelus. Na oração, ele pediu para que todos aprendam a perdoar e citou passagens bíblicas. O novo chefe da Igreja Católica falou diante da Praça São Pedro, completamente lotada de fiéis, que levantavam bandeiras de diversos países para saudar o novo pontífice. Na manhã desta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff participa da missa inaugural do Papado de Francisco. É a primeira vez que um presidente brasileiro participa de um evento deste tipo. Em 2005, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no velório do Papa João Paulo II. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Itália. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.